Olá meu povo, tudo jóia com vocês? Tudo bem? Tudo benzinho? Então antes de começar o vídeo, já que tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo jóia Já clica no gostei aí pro começo do vídeo, que é pra você não esquecer lá no final E já me acompanha, pega seu celularzinho aí, procura lá no Instagram Arroba Curiosa Ju, me procura lá e me segue que lá tem fotinho legal Eu mostro todo meu dia a dia lá no Stories, tá bom? Então já começa me seguindo Então o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o diário do bebê Que eu estou um pouco atrasada, eu gravei de um mês, mas eu não gravei de dois e três Então hoje eu vim gravar aqui dois e três juntinho Pra gente falar sobre os dois e três meses da Alice Como é que foi, como é que é o desenvolvimento de um bebê nessa idade Então se você tem dúvidas e quer saber, vem comigo Então eu vou começar a falar mais ou menos dos dois meses Depois eu pulo por três meses, tá? Com dois meses a Alice estava com cinco quilos, pesando cinco quilos e medindo 71 centímetros Vocês devem ter visto quem viu o último diário Ela estava pesando três quilos e oitocentos com um mês e 61 centímetros Então ela engordou dois quilinhos mais ou menos, menos um pouco, né? Ela conseguiu dormir melhor, graças a Deus Ela dormia mais ou menos onze horas da noite e até às cinco da manhã Isso pra mim é maravilhoso, era maravilhoso Não era todos os dias, não Mas a maioria dos dias estava assim, no segundo mês Ela estava dormindo bem mesmo, assim, desse tempinho De onze às cinco, dá o quê? Onze, doze, uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas Dá seis horas por noite Isso aí é o quê? É o sonho de toda mãe Mas não se engane porque o terceiro mês vem aí Espera aí, segura Segura aqui no vídeo Aí ela começou a dormir e eu achava que é uma maravilha Muito obrigada, filha, por cooperar com mamãe Soninho de mamãe, a cutis e as olheiras agradecem As cólicas melhoraram quando chegou o segundo mês também, graças a Deus O coliquides começou a fazer efeito Não era refluxo, como a gente estava desconfiado no primeiro mês Na verdade era cólica mesmo Então o coliquides começou a fazer efeito E graças a Deus ela não tem sentido tantas cólicas assim Ela às vezes tem uns acessos, assim, umas dores Dependendo da minha alimentação Quando eu como alguma coisa que não está na minha dieta mesmo Mas dieta que eu digo assim é na minha rotina de alimentação, tá gente? Porque eu não estou fazendo dieta de, tipo, fechar o bico, não Continuo com a amamentação, livre demanda É a hora que ela pede, a hora que ela quer Nesse segundo mês ela começou a mamar mais tempo Do que quando ela tinha um mês Um mês ela mamava muito pouco o tempinho Então, assim, a mamada era curta E o intervalo era curto também Então, ou seja, como ela mamava pouco Ela queria mamar uma hora depois de novo, exemplo, né? Aí agora ela já está dando esse espaço Tanto que ela dorme à noite E porque ela está mamando mais tempo E como eu disse, é livre demanda É a hora que ela pede, a hora que ela quer E não é brincadeira não Vocês devem ter visto a foto da gordinha Ela pede pra mamar é o tempo todo, gente É o tempo todo Quem acompanha meus vlogs também viu que no segundo mês Eu falei que o médico na consulta falou Que era pra botar ela de bruxos Pra poder ela firmar o pescoço Ter mais equilíbrio da cabeça Porque a cabeça pra um bebê é pesada Então é essencial a criança ficar de bruxos Pra poder ela saber levantar a cabeça Girar, ter esse controle do pescoço e da cabeça E ela com dois meses, ela passou a sorrir por vontade própria No primeiro mês, ela dá um sorriso assim Dormindo, involuntário e tal Mas agora com dois, três meses Ela está muito risonha Ela ri, a gente faz gracinha Ela ri muito Então ela está rindo agora por vontade própria É a coisa mais fofa dessa, mundo Gente, aquele sorrisinho banguela Sem dente nenhum, gente É muito lindo, a mamãe apaixona Não resisto A Alice parou de chorar no banho Vocês viram no primeiro mês Que ela chorava bastante no banho Vocês que acompanham o vlog sabem No segundo mês, ela já passou a acostumar E ela começou a gostar mesmo de banho E às vezes ela até sorri, brinca e tudo mais Mas ainda não é aquela paixão por banho não Ela gosta, mas não chora nem faz muita coisa Às vezes que ela ri, mas a maioria das vezes é Mais ou menos, entendeu? Nesse mês também Ela teve um probleminha de virose A gente foi parar com ela no hospital Minha irmã estava aqui ainda Um dia ela, do nada, ela não queria mamar Ela mamou 10 horas da manhã E depois não queria mamar mais Eu tentava dar mamar pra ela E ela não queria mamar até 5 horas da tarde Vocês tem noção o que é a Alice ficar esse tempo todo Acordada durante o dia sem mamar? É porque ela não está bem E ela chorava muito, não parava de chorar por nada A gente fez de tudo Deu remédio, deu paracetamol e tudo E não parava de chorar por nada Aí a gente foi no médico Aí o médico achou ela meio quentinha E aí ele falou que provavelmente era uma virose Mas assim, nada de diferente nela Nada que ela fez de diferente Não sei nem por que que deu E só foi esse pedaço Porque ela não queria mamar mesmo, sabe? A gente pensou até que era dente Alguma coisa assim Mas essa foi a identificação Que eu percebi que ela não estava bem Mas aí no mesmo dia de noite A gente deu paracetamol e bebê pra ela Já estava bem exata Já estava mamando muito Então assim, foi pouquíssimo tempo Mas ela teve esse negocinho de virose No segundo mês também A gente comprou a cadeirinha dela Gente, ela amou aquela cadeirinha Vocês devem ter visto já nos vlogs A cadeirinha de descanso, de balanço, né? A cadeira vibra Ela é da Fisher Price Ela vibra e balança também E também ela pode ficar parada, deitadinha E ela ama essa cadeira, gente E tem uns negocinho ainda em cima pra brincar Qualquer hora, se vocês quiserem Eu posso fazer a resenha da cadeirinha pra vocês Que vale super a pena pra bebezinho, gente O tema do segundo mês versário dela Foi tema de sereia Vocês devem ter visto Coisa mais fofa do mundo A minha sereia O bolo ficou lindo e maravilhoso Agora vamos para o terceiro mês da Alice No terceiro mês ela estava pesando Sete quilos Sete quilos com três meses, gente Ela estava medindo 80 centímetros Eu estou falando ela estava no passado mais ou menos Porque a gente já está um pouco atrasado E ela está na metade do terceiro mês Nesses três meses A gente passou 15 dias fora Então ela teve alguns atrasos e alguns avanços Atraso que eu digo é porque Ela estava dormindo a noite toda No bercinho dela e tudo mais E como ela teve que ir pra outro ambiente Pra outro lugar Foi outra rotina e tudo diferente E ela dormia entre a gente na cama Tanto lá na casa da minha sogra Quanto no hotel que a gente ficou lá em São Paulo Então ela passou a acordar várias vezes durante a noite Então ela não dormia a noite toda Ela acordava meia-noite Acordava duas horas da manhã Acordava três horas da manhã Quatro, né? Cada noite era de um jeito Mas ela acordava várias vezes durante a noite Então isso aí foi assim Um retrocesso, digamos assim, né? Porque como ela já estava dormindo bem Ela passou a dormir mal de novo Mas eu acho que isso aí varia também da criança Eu acho que mesmo que a gente não tivesse viajado Pode ser que variasse também Ela estranhasse No terceiro mês também A Alice começou a falar, digamos assim Não é um falar de falar palavras, né? Ela começou a querer fazer sons Ela não fazia isso no primeiro mês Mas no segundo mês ela começou a dar uns gritinhos Fazer... Tipo, falam as coisas A Bruno fala que ela fala Arnold Ela dá uns gritinhos assim Com as coisas estranhas Mas a gente sabe que ela está tentando conversar Porque ela fica... Olha pra gente e fica tentando balbuciar algumas coisas Então ela já está querendo dar uma conversadinha A criança vai ser faladeira igual mamãezinha aqui, sabe? Também no terceiro mês ela começou a querer levantar Ela quer sentar, gente Me diga até aqui embaixo nos comentários Se pode, não pode, né? O criança só pode sentar com seis meses, né? O médico falou que ela só podia sentar com seis meses Mas a menina quer porque quer sentar, gente Nessa mesma cadeirinha de descanso que a gente botou A cadeirinha fica meio assim, inclinada Ela já fica no cintinho presa Aí ela fica fazendo assim, ó Descola aqui A parte que ela fica encostada Fazendo assim, ó Com a cabeça querendo sentar Se a gente bota ela assim, ó Ela quer sentar na banheira pra dar banho A bichinha não quer mais ficar com as perninhas dobradinhas do jeito que ela ficava Ela já quer ficar em pé levantada Ou quer ficar sentada Tá difícil a situação A menina é muito afoita Apressadinha Ela continua na alimentação... Nesses três meses Continuei na livre demanda Mamando benzaço Eu vou gravar um vídeo ainda de mamamentação Que a Alice mama muito bem Meu leite é o que? Potente Tem o que? Bomba nisso aqui, gente Porque a criança tá desse tamanho E ela só mama, tá? Ela nunca tomou nenhum complemento Nunca chupou uma mamadeira Uma chupeta nem nada É só leite materno mesmo Pra vocês verem como o leite materno é muito importante Faz muito bem pra criança Na viagem também, nesses três meses A gente comprou um canguruzinho pra ela, né? Então vocês devem ter visto no vlog Ela amou esse canguru, gente Ela gosta de ficar Porque o canguru, geralmente, você bota virado pra você, né? Ela gosta de ficar virado pra frente, pro mundo Então ela adora passear Ficar olhando pro mundo Tem hora que ela fica agoniada A gente fica deitada E a gente tem que ficar passeando Só para de chorar Se a gente ficar passeando com ela pela casa Ou aqui em volta da casa Porque a bichinha é passeadeira, viajadeira Com três meses Você imagina quando tiver maior Uns três meses também Ela começou a prestar mais atenção nas coisas Conhecer o mundo Então assim, ela fixa mais a atenção nas coisas Antigamente ela não prestava atenção Tanto que a gente ficava meio preocupada Que ela ficava assim Tipo, parada Olhando pro nada Mas agora ela presta atenção nas coisas Ela acompanha mesmo Você vê que ela tá acompanhando A gente, principalmente Se a gente tiver mexendo no celular Se a gente tiver mexendo aqui Tá ela aqui do lado A gente mexendo no celular Quando a gente vai ver O olhinho dela tá aqui Ó, ó, ó De ladinho Só olhando pro celular, menina A menina gosta muito de internet Ela começou a puxar cabelo A pegar nas coisas Ela é meio preguiçosa ainda Pra pegar nas coisas Que a gente dá na mão dela Ela pega um pouco e solta Mas ela quer pegar a nossa mão Pra gente segurar o negócio perto dela Sabe? Forgada Forgada demais A bichinha Mas ela já aprendeu A puxar cabelo A apertar a gente Assim, ela aperta a bochecha Aperta braço Aperta meu peito O cabelo dela Eu achei que começou a cair Nesse último mês Inclusive o meu também Tá caindo muito Mas o cabelinho dela Eu achei que Nesses três meses Começou a dar uma Uma quedazinha Uns pedacinhos Tá mais ralo do que o outro Porque ela tem muito Muito cabelo Desde que ela nasceu Ela nasceu com muito cabelo Tem criança que é bem carequinha, né? Mas agora eu tô achando Que tá ficando meio ralinho O cabelinho dela Ela dorme no berço Como eu disse, né? Mas ela gosta muito De ficar na cama Então durante o dia Ela não gosta muito mais De ficar no berço Ela gosta mais De ficar deitada na cama A gente brincando com ela Interagindo Eu acho que ela acostumou Com essa época da viagem Que a gente passou 15 dias Fora ela Deitada na cama Que agora ela tá gostando Bastante de ficar deitada Em cama Brincando com as coisas Nesse espaço Até porque o berço portátil Que é o que a gente tem Eu tô achando que já tá ficando Pequeno pro pezinho dela Então ela não fica Com as pernas esticadas Ela já tá ficando Com as pernas meio dobradas Eu acho que isso dá Um meio agonia pra ela Por isso que ela tá preferindo Ficar na cama Ela tá com mania De morder a mão Quase todos os vídeos Que eu mostro assim Ela tá Chupando as duas mãos Mordendo as mãos Eu acho que Não sei Talvez seja pra coçar a gengiva Mas a gente dá Mordedor pra ela Dá bichinho pra coçar a gengiva Mas ela não quer Ela só quer se for a mão Então ela bota as duas mãos Assim Fica Chupando a mão Ou só com a mão assim Na boca Mania dela já Espero que ela não chupe dedo Porque ela não quis chupar chupeta Então eu espero que ela também Não chupe dedo O tema do terceiro mês-versário dela Foi tema de circo Foi a coisa mais fofa do mundo Se você não viu o vídeo Veja aqui no canal Os temas Os vídeos dos mês-versários dela Que eu gravo todo mês E todo mês eu faço Então tá chegando já O próximo mês-versário E esse mês Quem adivinha o tema Quem adivinha o tema Não vou falar Surpresa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do Diário do Bebê Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma dica Só me deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu vou amar Responder o seu comentário Eu respondo todos os comentários Sem exceção Tá bom? Então deixa aqui embaixo Nos comentários Que você tiver pra falar pra mim Tá? Que eu vou gostar Tá bom? Então é isso Clica no gostei Pra eu saber que você gostou desse vídeo Pra eu continuar fazendo Se inscreve aqui no canal Lógico Pra você acompanhar todos os vídeos Saber sempre que eu postar Precisa ativar o sininho Que é uma notificaçãozinha Que quando eu libero vídeo novo Já chega Plim Na sua casa No conforto do seu lar O aviso de que eu fiz um vídeo novo Ok? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau